Paralelo 15, as coordenadas do som de Brasília. A única coisa que o futuro pode nos apontar é ser melhor do que hoje. Com essa mensagem radical de esperança, o violeiro Chico Nogueira milita na cultura popular, seja com o grupo Mambem Brincantes, que já tem 17 anos de estrada, ou nos seus projetos paralelos, como o novo disco Viola e Voz, que ele acaba de lançar. O Chico esteve com a gente para uma conversa super intensa, em que ele se emocionou por diversas vezes ao falar sobre questões urgentes, como a miséria e as injustiças sociais. O Chico Nogueira veio ao nosso estúdio acompanhado por sua Viola e nos deu de presente algumas de suas músicas tocadas ao vivo, que a gente também vai conferir aqui. A primeira vai ser Deste Mundo, que ele toca depois de falar sobre suas buscas na riqueza da cultura popular, que vão muito além dos valores estéticos. Para mim isso só tem sentido se a gente apontar na direção daquilo que a gente aqui, nesse momento, está chamando de novo, que é um mundo em que as pessoas têm um direito pleno, independente de qualquer coisa, algo que é básico para a vida. Não é uma coisa que se conceda alimento, não é uma coisa que se conceda teto, rua asfaltada, transporte coletivo. O fato de ter hoje crianças brincando no esgoto, na cidade de Aguazinha de Goiás, depõe contra nós de forma muito intensa. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, me interessa, só me interessa, e por isso que eu me aproximei da cultura popular. Não pelo que ela tem de velho, mas pelo que ela tem de novo. Que é a lembrança, por exemplo, da gente partilhar o pão. A memória da gente partilhar o pão. Então, no dia de hoje, está morrendo de gente fome aqui na rodoviária, que tem criança dormindo na rua, no dia de hoje. Então, a cultura popular é o que pode nos ligar com a lembrança desse tempo para apontar para o tempo que vem, para apontar para aquilo que vem. É, porque a cultura popular, você falando aí, a gente lembra que ela traz a generosidade dentro dela mesmo, da partilha, os conhecimentos são partilhados, a roda é um lugar de partilha. O alimento, o teto, o abrigo, é totalmente diferente. O Carl Sagan, aquele cosmólogo, né, americano lá do NASA, ele dizia, a humanidade está cerrando o galho em cima da qual está sentado. Por outro lado, ao a gente cair, talvez a gente se levante, né? Porque onde nós estamos sentados, desse jeito, está muito ruim. Esse mundo que a gente inventou desse jeito, que tem criança na rua, que tem gente morrendo de fome, não tem cabimento. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada, talvez a gente tenha que cair desse galho mesmo, né? Esse galho também. Eu preciso de dicas. Mas o que pode nos conectar, o que pode nos salvar, é essa ligação com a cultura popular. Porque ao mesmo tempo que a cultura popular também nos ensina a respeito da partilha, das coisas assim, também ela nos ensina a respeito da alegria. As pessoas que têm acesso às menores fatias da riqueza, são aquelas que têm as maiores quantidades de alegria. É verdade. E Chico, uma das músicas do seu novo disco, né? O Deixe Mundo, fala da efemeridade e também de coisas que te causam estranheza, né? O que que te causa estranheza? A própria vida, né? A própria vida é maravilhosa. É incrivelmente maravilhosa. Até essa dor que a gente passa quando a espiral passa nesse momento de coisa assim, ela tem muito a nos ensinar. A vida é maravilhosa. E ao mesmo tempo é um lago de areia movediça, né? Toca um pouquinho pra gente. Vamos lá. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. O que me causa estranheza Eu cruzo o mar e procuro Como um peão sobre a mesa Um grito rouco no escuro A vida é um jardim de beleza Mas não dura Mas não dura Acabamos de ouvir o Chico Nogueira Tocando ao vivo, deste mundo Uma das treze faixas do seu recém-lançado disco solo Viola e voz Voz com S no final Já que uma das intenções do músico Era agregar parceiros a este trabalho Como a cantora Danila Sálvia Que está na faixa Graças a la Vida De Violeta Parra Que vamos conferir agora Graças a la Vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que quando os abro Perfecto distingo Lo negro del blanco E no alto cielo Su fondo estrellado E em todas as multitudes La mujer Que eu amo Graças a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado oído Que em todo o seu ancho Grava noite e dia Grillos e canarios Martillos, turbinas, ladridos Chumbazos E a voz tan tierna De mi bien amada Graças a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado o sonido E o abecedario Com as palavras Que Deus te declarou Madre, amigo, hermano E nos abrumando La ruta de la madre Que estoy amando Ay, ay, ay Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y en la casa tuya Y en la casa tuya Tu calle y tu patio Ehhh, ay, 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 ay Amém. 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 Aonde se foi sua graça, aonde se foi sua dulzura Porque se cale seu corpo como se fosse uma fruta madura Quando se muere a carne, o alma busca a altura A explicação de sua vida com tanta oprimência A explicação de sua morte, prisioneira em uma tumba Quando se muere a carne, o alma busca a altura Quando se muere a carne, o alma busca a altura A explicação de sua vida com tanta oprimência A explicação de sua morte, o prisioneira em uma tumba Quando se muere a carne, o alma busca a altura Essa foi a tocante Rindelangelito, de Violeta Parra, tocada e cantada por nosso convidado de hoje, Chico Nogueira. Aliás, o Chico prepara um projeto chamado Violeta Rara, para comemorar o centenário da chilena em outubro. Fique ligado nas redes sociais do Chico para acompanhar a programação. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, esse artista de sensibilidade aguçada fala para a gente sobre sua relação com a viola. Voltamos já já!